Oi gente, estamos chegando com o Esporte em Debate, o nosso encontro de todas as segundas, terças-feiras aqui na TV Assembleia, canal 9.2, canal aberto. Mas hoje você pode assistir na Sky TV por assinatura e também TVN, canal 17. E olha só gente, o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Motoclube está eliminado da Série D do Brasileirão, Papão do Norte perdeu novamente para o América de Natal e se despediu da competição. Pela Série B, o Sampaio vai de mal a pior, perde para o Londrina no Paraná e aumenta a série de jogos sem vitória no Brasileirão. Então, pela segundinha, duelos entre Cortina e Viana, Tum Tum e Tupã terminam em 1 a 1. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre o desempenho dos maraenses do Campeonato Brasileiro Atuto de Levantamento de Peso. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte em Debate, que já está no ar. E olha só, para começarmos o Esporte em Debate, vamos falar de levantamento de peso. Na edição do Campeonato Brasileiro, a equipe maraense brilhou. Destaque para a atleta Rana, na categoria 64 quilos. O repórter Ismael Gama bateu um papo bem interessante com a delegação maraense, que esteve representando, é claro, a nossa modalidade na disputa do Campeonato Brasileiro. E foi muito interessante saber de cada um as performances, de que forma é trabalhada essa modalidade aqui no estado do Maranhão e, sobretudo, os resultados alcançados no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. Nove atletas do Maranhão foram destaques no Campeonato Brasileiro Adulto de Levantamento de Peso, realizado no Rio de Janeiro, no mês de setembro. Atletas de várias modalidades do levantamento de peso olímpico garantiram medalhas na disputa. Rana Pinheiro, por exemplo, garantiu ouro na categoria até 64 quilos. Apresentou muito, valeu todo o esforço, todo o desempenho, toda a dedicação que a gente teve durante todo o ano. Foi a nossa competição principal do ano todo, fora as outras que a gente já tinha participado, mas essa tem um gostinho especial, o Campeonato Brasileiro. Nossa, poder competir com atletas de outros estados bem mais avançados do que o Maranhão e trazer essa medalha significou muito para a gente, não só para mim, para uma conquista pessoal, mas para toda a equipe e para o estado também. Lívia Soares é atleta e também treinadora. Na competição, garantiu o terceiro lugar na categoria até 59 quilos. Para mim é uma relação pessoal muito grande, eu sou a mais velha aqui das meninas e consigo ainda me manter treinando junto com elas. A minha intenção é sempre inspirar meus atletas e estar aqui mostrando para eles que eles podem também, assim como eu posso, sendo bem mais velha que eles. E é o segundo ano que eu fui no Brasileiro e eu estou muito feliz de ter trazido essa medalha e poder complementar o quadro de medalhas para o Maranhão. Para alcançar esses resultados, os atletas têm uma rotina de treinos cansativa. São pelo menos duas horas e meia de segunda a sábado. O professor que comanda a equipe é só orgulho das meninas e meninos que treinam com ele. Eu fico muito feliz, principalmente porque é um trabalho de muito pouco tempo, tem dois anos de treinamento e o empenho dos meninos eu acho que faz muita diferença. Na verdade, eles quiseram participar de um campeonato desse e que a gente sabe que um campeonato a nível nacional vão ter os melhores atletas, vão ter que cobrar uma dedicação específica. Eles treinam praticamente todos os dias, de segunda a sábado. Então, são horas a cinco de treino para eles conseguirem realizar o movimento do arranco e arremesso. O movimento do arranco ainda parece que é um movimento, às vezes, simples, mas é o segundo gesto esportivo mais difícil. Só perde para o salto com vara. João Pedro e Amanda Marques também se saíram bem na competição. João Pedro na categoria sub-20 até 67 quilos e Amanda Marques na categoria sub-20 de até 49 quilos. Os dois garantiram o primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz com o resultado, esse foi o nosso primeiro brasileiro, tanto da equipe quanto o meu. E esse troféu aqui eu não consegui sozinha, foi eu e a Juliana Brito. Ela também é sub-20, é da categoria 59 quilos e a combinação do meu primeiro lugar com a posição dela, que foi quarto no Brasil, possibilitou esse troféu aqui. É o primeiro troféu da equipe, então a gente ficou muito honrado de ter trazido ele para casa. Para mim representa um trabalho cumprido, saber que todos os treinos, todos os dias de treino valeram a pena e eu consegui dar o melhor de mim no campeonato. Infelizmente eu não consegui fazer as melhores cargas, mas foi suficiente para garantir a medalha de ouro e consegui representar o Maranhão da melhor forma. Caio Elcias garantiu o segundo lugar na categoria 81 quilos e agora vai disputar o Pan-Americano Sub-20. Vai agora para o Pan, que é o nosso principal campeonato, então focar para representar bem lá e a base já foi feita, então agora é só se apresentar. O desempenho extraordinário dos atletas é orgulho para o Estado. O custo para treinar e participar das competições é alto. Incentivos do governo e de empresas ajudam a vida dos atletas com o retorno das competições. O patrocínio ainda é algo bastante desafiador, eu acredito que era para todos os segmentos do esporte, mas eu creio que com o trabalho árduo e com o resultado que a gente está trazendo para o Maranhão, aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço nessa questão do patrocínio. É muito importante falar sobre isso porque é um gasto, principalmente para a maioria dos grandes atletas aqui do Estado, que são adolescentes, então é um custo que a gente às vezes não está preparado e ter um incentivo com certeza é muito importante, até mesmo para a gente conseguir participar de outras competições fora do Estado e o incentivo desse apoio de patrocínio é muito importante para a gente como atleta. É, o Ismael bateu um papo bem legal e a Rana Pinheiro foi uma grande destaque na competição, mas todos estão de parabéns pela disputa do Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. Vou chamar aqui meu amigo, irmão, parceiro, Gregório Dantes, tudo bem, Greg? Beleza, meu amigo, Jurinha. Estamos juntos. Bom, Greg, Levantamento de Peso é mais uma modalidade que o esporte debate dá visibilidade aqui. Verdade, verdade. Na Sky, na TVN e na TV aberta, né? Olha só a qualidade. Só lembrando, Sky, canal aberto, 309.2, TVN, canal 17. TV por assinatura, Sky. Isso, canal por assinatura. E também na TV aberta, digital, né? 9.2. Isso. E aí o Ismael, Jurinha? Cada vez mais perto de você, telespectador, a TV Assembleia, né? Exatamente. E aí o Ismael conversou com a Rana Pinheiro e também com os integrantes do Levantamento de Peso, que representaram o Maranhão no Campeonato Brasileiro, que foi realizado no Rio de Janeiro, agora no final do mês de setembro, né? E o nosso desempenho foi muito legal, Jurinha. Muito legal. Você pôde acompanhar a reportagem todinha aí. O Ismael conversou com a Rana Pinheiro, que foi ouro, Jurassi. Foi ouro. Na categoria até 64 quilos, ela fez aquela modalidade dos três levantamentos, né? Os três levantamentos, somando, ela sobrou mais de 184 quilos que ela levantou, batendo recordes, inclusive. Também vale destacar, Jurinha, a participação da Lívia Soares, que além de atleta é treinadora e na categoria até 59 quilos, foi terceiro lugar no Brasil. E é bom a gente falar que tem todo um protocolo, né? Sim. Desse levantamento de peso. É o levantamento de peso olímpico, é a modalidade olímpica. Só para ficar claro, né? Esses joelhos têm que ser dobrados à medida certa, né? A forma de se agachar para pegar o peso e o levantamento por etapas. Sim, exatamente. Tem o arranque, né? Não é apenas você conseguir levantar, é você preencher todo aquele protocolo, né? Ter a estabilidade depois de levantar. E é observado pelos juízes. Exatamente. Então, a Rana Pinheiro é a grande destaque da modalidade no Maranhão agora, né? Parabéns à Rana. Medalha de Ouro, primeiro lugar do Brasil, campeã da categoria dela. Também vale destacar a Lívia, que teve esse desempenho bem legal. Também vale destacar o Eduardo Roberto, que é educador físico e também participou do campeonato. O João Pedro e a Amanda Marques, que também foram destaques na competição, né? Na categoria sub-20, os dois disputando. Então, assim, o Maranhão está inserido em uma nova modalidade, né? Aqui para o Maranhão, uma modalidade que já é histórica, que é das Olimpíadas há muitos e muitos anos, né? E agora parece que o Maranhão adentrou, né, Jurinha? Que bom, né? Mas só o Esporte em Debate, né? Para dar essa visibilidade, trazer aqui uma reportagem mostrando o trabalho e os resultados conquistados pela delegação maranhense no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Que legal, que bacana, né? Exatamente. A gente cumpre esse papel de dar visibilidade a algumas modalidades que, até então, a gente já sabe da existência. Mas o público, por exemplo, não sabe o que estão fazendo, o que estão disputando, a conquista de títulos. Depois do intervalo, o destaque para a segundinha do Campeonato Maranhense. Dois jogos e dois empates em 1x1. Daqui a pouco a gente volta para falar muito mais. Dois jogos movimentaram no final de semana o Campeonato Maranhense da Série B. A segundinha do estadual, que vale vaga para a primeira divisão do futebol maranhense em 2022. Divisão esta que o Maranhão, infelizmente, o Macão Machão da Ilha, está participando porque caiu no ano passado. E vem conquistando uma recuperação, já com duas vitórias e busca a terceira para chegar à classificação antecipada. Ô Greg, os resultados apontam, Cordilho, Viana, Tuntum e Tupan, 1x1. Tem uma música até que diz, esse jogo não pode ser 1x1, mas foi. Se meu time perdeu, matou 1x1, não é essa? É, rapaz. Olha lá, Jurinho. No Leandrão, em Barra do Cordo, o Cordilho empatou com o Viana por 1x1, que você já trouxe aqui. E no Rafael Seabra, o Tuntum empatou com o Tupan também por 1x1. O que é importante destacar aqui dessa competição e dessa fase agora, Jurinho? Vamos lá. É que estamos na quinta... Aliás, na quinta-feira será realizada a quinta e última rodada da primeira fase. Acabou, viu? Na quinta-feira agora, dia 7, será a quinta e última rodada da segundinha. Os quatro primeiros se classificam. Sempre com jogos muito bem marcados. Ah, é. Já falaram. Horário tradicional da segundinha, 3h30 da tarde. Vou já falar. Todos os jogos serão realizados... No meio de semana. Quinta-feira, 3h30 da tarde. No Niosinho Santos teremos Maqui e Tupan. Quinta-feira, 3h30 da tarde. Na quinta-feira também, às 3h30 da tarde, teremos Tuntum e Cordino. Tuntum e Cordino. E também na quinta-feira, às 3h30 da tarde, teremos o René Baima, Viana e Timon. Todos os jogos, 3h30 da tarde, quinta-feira agora. O que é importante, Julinho? É que acabou. Isso aqui acaba a primeira fase. Os quatro primeiros se classificam para a segunda fase. De seis. De seis. Quatro se classificam. E os dois estão rebaixados. Para a pré-série B. Para a pré-série B. Rapaz, é muita coisa, né? É, incrível. É muita inteligência fazer uma fórmula de disputa dessa. Ó, essa segunda divisão, Greg, você vê, não tem estrutura... Não tem. Organizacional... Não tem. Não tem estrutura financeira... Não, nenhuma. Você sabe o que passou o Tupan para chegar em Tutu? O que é que passou, Julinho? O Ondes quebrou. Quebrou, rapaz. Eles chegaram, sabe, nas últimas, lá na cidade de Tuntu. E ainda empataram o jogo. Empataram. Heroicamente. E para votar, foi outra situação de peregrinação. Mas deu certo, voltou, né? Deu certo. Ainda bem. Os clubes, a grande maioria, não tem a mínima condição. Essa que é a realidade. Na verdade, Julinho, todos os clubes pagam para jogar essa competição. E alguns nem tem condição de pagar porque não tem. Ficam devendo. E a federação cobra. Cobra. E eles ficam devendo. Mas por que jogam? Porque é o único caminho. Não tem outro jeito. Se você quer... Ô Greg, mas espera aí. Espera aí. Se você tem a obrigação de fazer uma competição como essa... Nem tem. É isso que eu estou dizendo. Não teria. Pois é. É. Faz. Faz. Por que faz com esse número? Quanto mais somos, mais dificuldades nós teremos. Claro, lógico. Claro. Concordo. Se a situação financeira do futebol do Maranhão é de uma penúria... Quebrado. O Sampaio reclama e que está na Série B. Sim. O Moto reclama. O Imperatriz reclama. O Juventude reclama. Sim. O Maranhão reclama muito. Muito. São clubes de camisa. E os outros? E os outros, Greg? Que não tem camisa, não tem essa força desses filmes aí. Aí você faz uma competição para se aparecer... Isso. Dizer, ó não, nós temos uma pré-Série B no Maranhão, nós temos seis clubes numa Série B. Numa segunda divisão. Um futebol falido como o nosso? Totalmente falido. Ah, é brincadeira. Quem faz um campeonato como esse, com esse modus aí, com essa fórmula de disputa, é alguém que não conhece o futebol, que não está nem aí para a situação financeira dos clubes, Greg. É quem está totalmente fora da realidade, Juracir. Está fora da casinha. Fora da realidade. O futebol maranhense, infelizmente, não é com alegria que a gente fala isso, mas é um futebol quebrado financeiramente, um futebol que deve todo mundo, os presidentes de clubes devem os times. Um time para jogar no interior, está pedindo ajuda, pires na mão a um e a outra. É vergonhoso. Onde se quebra, tem que pegar um outro onde, chega a conta gota na cidade. Poxa, isso é bom. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, assim, a segundinha, de uma forma geral, ela é vergonhosa. O nível técnico é fraco, é baixíssimo. Baixíssimo. A questão financeira, como você falou, não existe. E a organização aí que não tem mesmo. Quer ver? O Tumtum é quem? O que é que tem o Tumtum? É o Babassu. É o Babassu. Babassu é da onde? Babassu, Tumtum. O Babassu... Eu não sei de onde é que está o Babassu agora. É São Luís. Ah, está em São Luís? O Timor manda seus jogos aonde? O Timor está mandando aonde? São Luís. São Luís, é verdade. São Luís também. A equipe do... É verdade. A equipe do Viana joga aonde? Codó. Pô, Greg, é demais, né? É. Isso é inacreditável, né? É inacreditável. A gente fala dos times itinerantes, da desorganização total. Tudo está errado. Está tudo errado. Você acha que um time que a sua sede, ele joga em outra, você acha que ele vai ter torcedor? Não tem. Você acha que ele vai acrescentar... Criar vínculo? Criar vínculo? Não, não cria. Não tem torcedor e não cria vínculo nenhum. É duro, é difícil, né? Essas cabeças que brilham no futebol do Maranhão é brincadeira. Só para deixar bem claro, fica na conta do senhor Ransdina, que é o chefe de competições, né? O diretor de competições da Federação do Maranhão de Futebol. A culpa é dele. Tem que ficar bem claro isso aqui. Claro. Concordo com você. Depois do intervalo, um final de semana para esquecer. O Moto leva de 4 do América e está eliminado da Série D. E o Sampaio à noite, para não ficar por menos, levou de 3 do Londrina. E continua a sua sina de derrotas e insucessos na Série B do Campeonato Brasileiro. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Não deu para o Motoclube de São Luís na Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo que marcou a volta do torcedor rubro-negro ao estádio municipal Uniãozinho Santos, a Ticida fez uma bela festa. Fez, foi bonito. O torcedor foi, o torcedor vibrou, o torcedor participou. Estava com vontade mesmo de estar no estádio. Saudade, foi bonito ver o torcedor do Motoclube. Foi bonito, foi bonito. Mas não foi legal o jogo. Foi feio. É. Foi feio. O América venceu por 4 a 2. 4 a 2. Jogou bola. Muito. É um time melhor. Melhor. Não cabe aqui dizer que o Motoclube jogou mal porque tropeçou nos seus erros. Não. O Motoclube primeiro foi mal escalado. Isso é uma realidade. O que queria o Zé Augusto colocando o Abu quando ele tinha um Codó que diversas vezes foi eleito melhor jogador em campo atuando na primeira volância. Sim. Sabe o que fez o técnico Renatinho Potiguar? O que é que ele fez, Jorinha? Colocou o Mazinho, aquele do Palmeiras. Messi Black. Messi Black. Messi Black. Lembro. O Oeste, que fez vários gols no Sanfai na Série B. Lembro, lembro. Ele jogou entre... A linha defensiva. A linha defensiva. Dos dois zagueiros. E o primeiro volante. E o primeiro volante. Foi. Nas costas do Abu. Entre linhas. Se criou. Entre linhas. Fez o primeiro, fez o segundo gol. E com 2 a 0 no primeiro tempo a casa caiu, né? Tá bom. Aqui tem muita coisa pra comentar, né? O Motos, aqui o Hinaldo tá triste ali, disse que já tinha comprado a feijoada, churrasco, cerveja e teve que guardar tudinho, né? Ainda bem que ele teve os amigos lá pra consolar, né? É, consolado. Ele foi consolado pelos amigos dele lá. Foi, foi. Por todos os amigos. Todos os amigos consolaram ele. É o seguinte, tem várias coisas pra comentar mesmo, Júlia. Primeiro, a respeito do jogo, o Moto, vamos dizer assim, foi bem claramente, o Moto foi muito inferior à equipe do América de Natal. Verdade. Foi muito inferior. O Moto foi atropelado pelo América de Natal. Foi amassado pelo América de Natal. Foi 2 a 0 no primeiro tempo. Depois o América de Natal, aos 13 minutos do segundo tempo, fez 3 a 0. Bem ali, a torcida do Moto começou a sair do estádio. Mas a gente tem que dizer uma coisa. Olha o que é o futebol, né? Sim. O Moto tinha jogadores com a capacidade individual pra desequilibrar. Tinha. Márcio Diogo, Ted Love, Henrique. Danúbio. E o Moto fez isso até 13 minutos do primeiro tempo. Mas aí não... Com 5 minutos, o Márcio Diogo entra pela esquerda, dribla 2, entra na cara do gol e perde a oportunidade. Foi. Aos 8 minutos, o Henrique faz uma jogada pela meia direita, tomou a bola do volante, o Elton, invadiu pela meia direita e antes de entrar na grande área, os dois zagueiros vieram e ele rolou nas costas do zagueiro e o Márcio Diogo entrou no facão na diagonal. A bola foi por aqui e o Márcio Diogo entrou assim, na cara do gol. Perdeu o gol, chutou. Perdeu o gol. Se o Moto faz um desses dois gols, a história do jogo poderia ser diferente. Claro. Mas o Moto perdeu. E no futebol, existem duas máximas. A primeira, Juliana. Quem não faz, leva. Essa é velha. E o Muricy diz isso muito. A bola pune. A bola pune. A bola pune. Aos 14 minutos, o Moto tomou o primeiro gol. Tomou o primeiro gol. O Moto tomou o primeiro gol, logo depois tomou o segundo. Bem claro, o América de Natal era superior tanto tecnicamente quanto taticamente. Frio. Frio. Calculista. Calculista. Com jogadores que desequilibraram. Eu cito aqui o Esquerdinha. Messi Black. Luiz Henrique. O Mazinho. Isso, Luiz Henrique e o Mazinho eu cito como. Lateral esquerdo, o Leozinho, que jogou livre e leve sol. Sim. Foi dele o chute que ele errou e se contundiu. Sim. Greg, o Leozinho chutou. Errado. Chutou mais grama do que bola. Sobrou a bola. A bola foi pererecando, sobrou na grande área com a defesa do Moto em linha. E o Mazinho, na cara do gol, fez o segundo aos 42 do primeiro tempo. Exatamente. Assim, para o torcedor entender, o Hinaldo entender, foi 2x0 o primeiro tempo. O segundo tempo começou, o Moto ainda tentando esboçar alguma coisa. 2 virou, 4 acabou. É. Fez 3x0. Fez 3x0 a equipe da América de Natal. Aí o Moto deu aquele esboço de reação na base do vamos que dá, aquelas alterações embaciadas. Ele voltou para o segundo tempo, Zé Augusto, reconheceu que o meio campo do Moto... Perdeu o meio campo. Foi vulnerável demais. Ele perdeu o jogo no meio campo. Ele colocou, e qual foi a justificativa? Ele colocou o Abu pensando que o Abu daria uma transição de passe melhor. Ledo engano. Sim. Quando você já tem 4 jogadores no ataque... Alguém tem que marcar. Alguém tem que marcar. Exato. Foi um erro... Foi. Crucial. E admitido pelo Zé Augusto. E no final, ele com toda a sobriedade... Foi. Admitiu... Calmo. Mas não tinha outro caminho, não. Ele estava calmo. Mas não tinha outro caminho, não. É isso que eu vou dizer, Júlio. Ele errou na escalação... Errou. E foi o tipo do erro que complicou o Motoclube no jogo. Tá. Porque o Moto não teve aquela proteção à frente da defesa. Não. O Moto perdeu o meio campo. O jogo foi 3x0. Depois o Moto fez 3x2. E aí, para completar no final... Luiz Henrique fez 4x2. O Luiz Henrique fez o 4x2 e acabou, decretou o fim do ano. Na hora que quis. O América matou. 4x2 e aí decretou mesmo a caixão em Vela Preta do Moto. Agora é o seguinte. Tem coisas que a gente precisa pontuar aqui, Júlio. Primeiro... Certo. O Zé Augusto errou. Errou na escalação. Para mim, errou até nas substituições. De algumas substituições ele errou. Deixou o Danube jogar. Que já não tinha mais condição. Estava matando. Estava mal. Estava matando no jogo. Não dava para continuar. E ele deixou o Danube até o fim. Estava naquela esperança do Danube fazer alguma coisa. Mas não era certo. Ele tinha que tirar. E aí o Moto pegou uma pressão muito grande da América de Natal. Foi 4x2. Pronto. Esse é o primeiro ponto a se destacar. O segundo ponto é o seguinte. Para o torcedor do Moto entender. O Moto é inferior tecnicamente. É inferior taticamente. E é inferior... Estruturalmente. Estruturalmente. E muito inferior financeiramente ao América de Natal. É verdade. O Moto fez... Você sabe quanto ganha o Mazinho? Quanto ele ganha? 25 mil. Está aí. Nenhum atleta do Moto ganha isso. Sabe qual é a folha do América? Quanto é? 400 mil. A do Moto? Um pouco mais de 100 mil. Está aí. Não tem a mínima condição. Aí assim, só para a questão de comparação. O América de Natal, que na minha opinião é muito superior ao equipe do Moto. E a gente vinha em programas, diversos programas aqui comentando o seguinte. O Moto tinha uma chance se tivesse uma partida a nível de Márcio Diogo e de Teddy Love. Se os dois jogassem o que eles sabem, ao mesmo tempo no jogo, o Moto tinha essa chance. Só que eles não jogaram. Não conseguiram jogar. Claro que mérito do Sul do América de Natal, do técnico. Que não deixou também. Que não deixou. Porque se deixasse, o Moto tinha essa chance. A análise que você faz é perfeita, porque não dá para dizer assim, o Moto perdeu a oportunidade. Não, não. O Moto deixou de jogar. Não, o Moto... O Moto foi, o Moto sucumbiu à melhor qualidade técnica do adversário. Sim. O que o Moto tinha que ter feito, na minha opinião, é... Quando o Moto reforçou para o mata-mata, o Moto deveria ter reforçado o time lá na primeira fase. Isso. Porque talvez nem pegasse. Não pegaria o América agora. É, porque teria uma posição melhor dentro do grupo. Agora é o seguinte, você... Greg, a diferença de qualidade é tão grande que nenhum do time do grupo do Moto avançou. O Guarani perdeu em casa para o Campinense. Eu separei aqui. O 4 de Júri perdeu para o ABC. Todos perderam. E o Paragominas também perdeu. Todos foram eliminados. E as quartas de final da Série D, que agora é o chamado jogo final, vamos dizer assim, é a fase mais importante, porque quem ganhar espaço dessa fase já consegue o acesso à Série C. Teremos Atlético do Ceará e Ferroviária, que é o melhor time da Série D, a Ferroviária de Araraquara. Teremos América de Natal e Campinense. Teremos Caxias e ABC. E teremos Uberlândia e Aparecidense. E olha só, o futebol potiguar poderá ter dois na Série C ano que vem. Isso, botaram América de Natal e ABC nessa fase aqui do mata-mata decisivo. Só que contra o Caxias, o time do ABC que vem bem, vai ver alma de bigode, viu? Porque esse time do Caxias tem uma estrutura belíssima. Faz frente a Inter, a Grêmio, no futebol gaúcho. Faz, faz sim. E aí também tem a contrapartida que a Ferroviária pegou o Atlético do Ceará, que é um time que vem crescendo muito nos últimos anos no Ceará. Estrutura, inclusive. E que a Ferroviária é o melhor time. Só para falar a respeito aqui, finalizando o assunto moto, Jurinha, o torcedor do moto não pode ficar triste. Enquanto acabou o jogo, foi aplaudido. O torcedor reconheceu a qualidade técnica do América. E eu achei um gesto bonito do torcedor. Só para ficar bem claro, o moto fez um jogo, o primeiro jogo, para mim, vamos dizer assim, parelho com o time do América de Natal. Só que o seguinte, o América de Natal... Poderiam ter matado, né? Poderiam ter feito... Teram três chances. Teve o pênalti perdido e teve mais uma oportunidade. Poderia ter sido 3x0. Lá o moto jogou de igual para igual. Aqui não. Aqui o moto foi atropelado. Por isso que o técnico do moto disse assim, eu assumo a restabilidade. Porque ele errou na escalação e errou nas substituições. Só que o moto fez muito, Jurinha. Tem que ser vangloriado isso. E só para não dizer que não é terra arrasada, tem os próximos compromissos do moto. O moto tem uma pré-copa do Nordeste com três fases. E eu disse ontem ao presidente, sabe o quê? Não dá para desfazer em dez dias todo o elenco, comissão técnica e ir para o jogo contra o Retro. E está bem aí. E está esperando. Não, e está bem aí. É dia 13. Então, o moto precisa urgentemente reforçar esse time. O moto precisa de um zagueiro. Precisa. De mais um volante de qualidade. Precisa. Precisa de um meia e um atacante. O moto precisa de pelo menos quatro jogadores... Para jogar com o Retro. Para jogar com o Retro. E assim... E avançar. Porque você sabia. O moto está na primeira fase dessa pré-copa do Nordeste. Tem a segunda e tem a terceira. Sim. Pois é. Então, o moto tem esse confronto diante do Retro. Está bem aí. É dia 13. Então, tem nove dias. Retro é de Pernambuco. Isso. De Pernambuco. É um time que tem um investimento da iniciativa privada muito alto. É um time que é para revelação de jogadores. Isso. E é um time que tem um... Que o objetivo deles é chegar à Série A. Mas que dá para o moto passar. Dá. Não tem camisa. Não tem tradição nenhuma. Série B do Campeonato Brasileiro. Não deu para o Sampaio correr na noite desse domingo. O Sampaio jogando o estádio do Café em Londrina. Até que saiu na frente de novo. Léo Arthur, aos 15 minutos, fez 1x0 para a Bolívia, querida. Só que, mais uma vez. O Sampaio tem 15, 20 minutos de intensidade. 15, 20 minutos de lucidez. Abre o placar e está virando uma rotina. Ou toma um empate ou a virada. Nesse caso, foi pior ainda porque o Sampaio tomou a virada ainda no primeiro tempo. Foi. Para 3x1, Greg. Tá. Mas aqui tem algumas coisas também que precisam ser destacadas. Concordo com você. Mas tem uma coisa muito importante no Sampaio. O Sampaio abriu o placar. Fez 1x0. É bom frisar que encontrou o gol, Sampaio. A bola do Alisson foi errada. Ele colocou a bola no meio e a bola sobrou para o Léo Arthur. Uma sobra de bola. Que fez um belo gol. E acabou. Acabou. O Sampaio não fez absolutamente mais nada, Juracir. Não existe. O Sampaio, sinceramente, o torcedor do Sampaio, agora eu posso dizer isso. Já posso dizer, posso cravar. Tem que ficar preocupado, Juracir. Tem que ficar preocupado. Não está fácil, né? Não está fácil. Porque o Sampaio... E tão cedo não vai ter, né? Não, tão cedo não vai ter. Que a gente até falou aqui. Pode ser grave essa contusão. A gente falou isso aqui. Porque o cara foi na maldade, pisou no joelho do Pimentinha no jogo aqui em São Luís. Então é o seguinte. O Sampaio tem que ficar preocupado. O senhor Sérgio Frota tem que ficar preocupado. A questão do Sampaio tem que ficar preocupada. Porque a situação não é nada boa. O time joga mal todo jogo. E outra coisa. Todo jogo uma escalação diferente. Mais uma vez. Mais uma vez. Bom destacar isso. O técnico Felipe Suriano perdeu o comando. Totalmente. Totalmente perdido. Ele hoje está inseguro total. Não tem mais as rédeas do jogo. Sim. Está entendendo? Perdeu o vestiário. Entendeu? Tem jogadores agora que começam a me dar uma demonstração de que o emocional está lá embaixo. É. Abatidos. Porque o Sampaio faz um gol. Ah, encontrou o gol? Encontrou. Mas o Sampaio poderia com um gol. Você melhora o elan. Claro. Você melhora a performance. O ânimo. O Sampaio nem conhece o Greg. Está melhorando. Não. Estado anímico. O Sampaio faz 2x0 no primeiro tempo em um jogo aqui. No segundo tempo o Sampaio cai drasticamente. Se entrega emocionalmente. Emocionalmente o time está caindo muito. Isso. E outra coisa. Se há uma coisa de treinador postura que eu não aceito. é o treinador ficar na beira do campo com o time jogando mal e ele de braços cruzados. Greg, o fato de estar com braços cruzados demonstra entrega. É. Demonstra falta de impetuosidade. Você tem que gritar com o time, posicionar a defesa, posicionar o meio campo. Olha, fulano de tal meia está nas tuas costas. Olha, passagem do lateral aqui pela ponta. E ele não vem fazendo isso. É todo o tempo, ó. Na beira do campo. Isso eu não aceito de um treinador de futebol. Não. Você vê como é que faz o Anderson Moreira. Sim. No Botafogo. Você vê como é que os técnicos fazem na beira do gramado que tem conquistado bons resultados no Campeonato Brasileiro. Isso aí é um símbolo, Jurinha. É meio que dizer assim, estou entregue. É. Quando o cara não tem mais ânimo para isso. Agora sim, você foi uma coisa que a gente tem que destacar mesmo. O Felipe Suriano tem um problema gravíssimo na hora de escalar o time. Ele não consegue repetir. E tem uma coisa que é meio doida. Vou dizer assim que é meio doida. Ele simplesmente tinha o Romarinho como os jogadores principais dele. E indicado por ele. E o Romarinho fez um jogo ainda no primeiro turno contra o Remo lá em Belém. Sensacional. Ele fez um jogo sensacional. Decidiu o jogo para o Sampaio Correia. Depois o que aconteceu? Sumiu. Sumiu. E aí agora simplesmente o jogo agora titular. Titular. O que é isso, cara? Eu não consigo entender a cabeça do Suriano. Eu fico tentando. O que esse Suriano tem na cabeça, cara? Ele simplesmente desaparece com o jogador. Fez a mesma coisa com o Gui Campana. Gui Campana é a mesma coisa. Eles eram os jogadores principais. Sumiu. Aí uma rodada, umas duas rodadas atrás, titular. Ele pega titular e depois sumiu de novo. E outro. O que é isso? O cara desce com o avião com uma perna, com a outra ele já está em campo. Alisson. Ele já coloca para jogar. Não existe também. E sendo que o Mascarenhas estava jogando bem. Estava jogando bem. Então não tem umas coisas assim inexplicáveis que acontecem na cabeça do Suriang. Eu não sei dizer. E ele amanhece. Hoje é o Mota. Aí daqui a pouco ele acorda. É o Luiz Daniel, o goleiro. Eu nunca vi isso. Toda hora muda. Toda hora muda tudo. E o Sampaio só der gringola. Sete jogos. Sete jogos sem vencer. O Sampaio, a situação é desesperadora? Não. Não. Mas tem que ficar preocupado. Mas é para ficar preocupado. Tem que ficar preocupado. Por isso que eu disse aqui. O Sampaio tem que ficar preocupado. Ô Sérgio, chama esse elenco do Sampaio que não dá para fazer mais nada em termos de contratação. É, não dá. Acabou. Chama o elenco. Está entendendo? O Sampaio está faltando dureza nesse grupo. O Felipe Surian, ele tem que ir para a beira do campo e tem que ter um sino na cabeça dele, um despertador. Porque ele está dormindo também. Está, Julinho. É isso que a gente está dizendo. Ou o Sérgio joga duro com esse time, com o treinador, ou esse time vai cair. Vai cair. Olha, assim, só para o torcedor entender aqui. O Sampaio, nesse momento, tem 37 pontos e ocupa a 11ª colocação. Um time que já esteve figurando no G4 por várias rodadas. É o 11º colocado nesse momento. A gente sabe que tem a linha mágica, o número mágico, sei não, do seu Gleitson, que vem trabalhar de vez em quando. 45, mas até com 42, eu acredito. É, mas assim, o número concreto é 45. 45. Para fazer 45, o Sampaio tem 37 pontos, com 3 vitórias, faz 46. É bom lembrar... Não, com 3 vitórias... Faz 46. Faz 46. É, com 3 vitórias, faz 46. É, mas o Sampaio está com um mês que não ganha. É, exatamente. Está com um mês que não ganha. Por isso que eu estou dizendo que a situação é de preocupação. O Sampaio tem que se preocupar. O Sampaio vai para a 29ª rodada. 29ª rodada, então... E vai pegar o Vasco. São 11 jogos, né, Miriam? Meteu 2x1 no Confiança. É, Confiança também não existe. Sim, mas ganhou do Sampaio. É, mas é o exemplo do Confiança. Olha só, quem ganhou do Sampaio é o último colocado, era na oportunidade. Não existe. O Brusque não existe. E o Edu está só fazendo gol. Já fez mais 2 agora, no fim do Brusque. Sim, e o Brusque não ganha. Não ganha? É porque o Brusque perdeu os 3... O Brusque ganhou. O Vasco, nesse momento, é o 6º colocado com 43 pontos. Subiu muito, né? Subiu muito. E o Sampaio é o 11º com 37 pontos. O que é que o Sampaio tem que fazer nesse jogo aqui, Juninho? O Sampaio, por obrigação, teria que ganhar o jogo. Não, mas não é assim quanto o Vasco, né? Não, não é. Não é assim quanto o Vasco. Mas eu estou dizendo assim, por obrigação... O Vasco vem com a estrutura que tem, hoje, subindo, vem para ganhar o jogo aqui. É claro, Juninho, mas espera aí. O Vasco é grande. Mas o Sampaio, nesse momento de crise, de crise... É fechar a casinha. Para tentar... Tem que fechar a casinha contra o Vasco. Se recuperar e recuperar o ânimo desse time que está acabado. Esse time está acabado psicologicamente. Contra o Vasco, sim, cabe o Sampaio ser reativo. Sim. Cabe uma escalação reativa contra o Vasco. Porque o Vasco vem... Olha, Greg, quando você joga, viu, Gleitson, contra uma equipe que vai de mal a pior, não consegue nem dentro, nem fora de casa ganhar... Sim. O adversário, como é o Vasco, vem para... A moral é levadíssima. Sim. Vem para bater o Sampaio aqui porque sabe que o time está mal. Está mal, sim. E sabe que essa volta do torcedor, ela tem dois viés. Quando o time está bem, ela é oportuna. Empurra. Quando está mal... É pressão em cima do time. É pressão em cima de pressão. Olha, é o seguinte. Eu estou dizendo assim, que o Sampaio, para recuperar o ânimo, tem que ganhar a equipe do Vasco. Só que se alguém quiser apostar aqui, a minha aposta é que o Sampaio perde mais um jogo. É isso. Você é pessimista, né? O Sampaio não tem time para ganhar o Vasco hoje. Vamos acreditar. Você não acredita em Deus, não? Não tem mais. Acredito. Ah, então pronto. Então tem que acreditar em Deus para acreditar na vitória do Sampaio? Primeiro eu acredito em Deus. Só assim o Sampaio ganha? Você quer que eu diga o quê? Com os poderes divinos, tem que interferir. Deus faz o impossível. Ah, então é impossível. Não está dizendo o que você está dizendo que é impossível. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Essa discussão a gente vai ter já já ali no camarim, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado mesmo por acompanhar a gente. Seja na Sky, na TVN, no canal Aberto 9.2, na TV Assembleia. E toda terça-feira a gente tem a reprise do programa, né? Tem. Em dois horários. Sete e meia da manhã e duas e meia da tarde. Está certo. Que Deus o proteja. Amém. Amém. Proteja a Gleits também, ó. Eu estou querendo uma proteção especial para o Gleits. Eu nunca vi um cidadão com tanta falta de coragem para não dizer preguiça. Eita, rapaz. Como o Gleits. É mesmo, cara? É. Não, pô. Olha, se você botar um bicho preguiça ao lado do Gleits e colocar 100 metros na frente, o bicho preguiça vai sair 3 quilômetros atrás e vai chegar a uma frente. Vai mesmo, Júlio? Vai. Pô, o Gleits está mal. Ele é devagar. É devagar. É um bom profissional, não resta dúvida. Excelente profissional. Quando o trabalho é ótimo. Inaldo, um grande abraço. Bispo, obrigado aí pelo trabalho. Frank, Frank está com a cabeleira, você viu? Está, mudou? Mudou. Ah, está legal agora. Rapaz, legal eu não sei. Legal eu não achei não. Não gostou não? Eu acho interessante. Não tem a coragem de fazer aquilo que ele fez. Ah, ele vai casar um pessoal aí. Vai ter um casamento para ele ir. Vai ser padrinho. Ele não é muito bom padrinho, Greg. Não é bom padrinho? Não, porque geralmente... O que acontece? Não. Gente, tchau gente. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Esse forte é o debate. Já falei demais.